Mano, será que tem como chegar no vulcão? Mano, se for rápido, acho que dá pra ir, cara. Vamos chegar, vamos chegar nele. Meu Deus, estamos chegando, estamos chegando. Meu Deus, ele está ativando. Meu Deus. A temporada 7 do Fortnite está chegando bem próxima do fim. E agora que o Rei de Fogo já se libertou das correntes do Rei Gelado, ele está se preparando para o grande evento final. E esse evento final vai ser um evento que vai finalizar com chave de ouro. Essa temporada 7 do Fortnite, trazendo uma grande modificação para o mapa inteiro e uma coisa jamais vista antes. E essa coisa... É o que, amor? É o que vai chegar no Fortnite? É uma coisa muito incrível. É uma foto exclusiva minha. Ah, tanta coisa, velho. Para que ele fala isso? E os heróis estão de volta. Ah, meu Deus do céu. Esqueci de falar. Eu nem sei o que estou fazendo aqui. Antes eu vou dançar. Essa bota da lhama é muito chivosa, mano. Verdade, mano. É uma bota de relva. É a nova tendência. De relva. Ah, de relva. Pensei que tinha ouvido outra coisa. Cara, Portugal tem umas palavras que são muito estranhas, muito diferentes. Da onde que você é? Você é de Portugal ou do Brasil? Escreve aqui nos comentários e vamos ver aonde está o maior número de intensos. No Brasil ou em Portugal? Eu acho que o Brasil ganha. Portugal! Portugal! Não me empolgou. Não me empolgou. Eu acho que ele levantou da cadeira e começou a gritar, sabe? Já ganhamos, já ganhamos, pessoal. Por aí, comenta o ticket de Portugal. Vamos ganhar. E quem mora em Nárnia? Nárnia. Quem mora em Nárnia? Nárniano. Ó, a galera aqui do chat falando Brasil, 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 Brasil. Ó, tem um em português aqui no chat também da Nimo, hein? Se você não sabe, a gente está fazendo essa teoria ao vivo aqui na NimoTV. Então já clica no primeiro link do comentário fixado e já vem aqui para NimoTV seguir e acompanhar a live primeiro que todo mundo. E se o Ambul, se quiser apertar pronto aí, mano... Calma, eu vou usar o item que eu comprei, pô. Eu comprei usando o código não é o intenso, é muito fácil. Basta você vir na loja de itens, clicar, apoiar no criador, digitar não é o intenso, aceitar. E aí, começou o jogo. Mas você tem 2% de chance de ganhar o jogo. Hoje, já liberou mais novidades do Fortnite. E já tem algumas mudanças, algumas coisas no mapa estão acontecendo. E são essas coisas que a gente vai mostrar para vocês hoje. Inclusive, já começou o evento final. Começou a primeira parte, são várias partes que vão acontecer. E o Rei de Fogo já está se preparando e está chegando bem próximo do final da preparação. E você já viu onde é que ele está, Ambul? Você sabe onde ele está? Eu sei mais ou menos a localização dele. E além disso, ele está dando dicas para nós, jogadores, dentro do mapa. Muita coisa está rolando dentro do mapa e ele está mostrando para nós, pouco a pouco, a cada momento que vai se passando. Vocês podem ver que o mapa todo está descongelando. Muita coisa que estava escondida na neve está aparecendo. E o Rei do Fogo está dando sinais para a gente, o mapa inteiro. E tem uma coisa. Muitas pessoas estavam perguntando o porquê que o mapa do Fortnite estava descongelando, mas ninguém estava vendo essa neve que descongelou em nenhum lugar. Porque a neve, quando descongela, ela vira água. Mas cadê essa água? Descongelou e foi para onde? Aí que está a primeira teoria. O Rei de Fogo, ele está descongelando o mapa inteiro. E essa forma que ele está descongelando é aquecendo o próprio solo do Fortnite. Então, se você for para alguns lugares específicos aqui do mapa, você vai conseguir ver até mesmo fumaça saindo do próprio solo. Aí que está a história. Porque o Rei de Fogo está fazendo toda essa água evaporar de uma forma muito rápida. E é por isso que se você olhar para o céu agora, você vai ver que as nuvens estão muito diferentes. Olha a movimentação das nuvens. Está fazendo como se fossem vários moinhos, tornados ali. Está muito estranha a movimentação. E tem muitas nuvens. Coisa que não tinha antes. Será que são geradas por ondas de calor? É como se tivesse evaporado a água para as nuvens, não, mano. Evaporou de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que está se formando uma tempestade. E é aí que a gente já entra na segunda parte desse evento final. Primeiro, o Rei de Fogo descongela o mapa. Segundo, vem o terremoto, Ambu. É o seguinte, pessoal. Olha o que vai acontecer. Os leakers descobriram alguns arquivos vazados. E nesses arquivos são quatro arquivos. O primeiro, terremoto. O segundo, árvores caindo. Terceiro arquivo, câmera tremendo. Quarto arquivo, player na água. É muito provável que quando o terremoto acontecer, as árvores vão começar a tremer. O chão vai se abrir. Muitas partes do chão vão se abrir. Vão ter erupções vulcânicas pelo mapa. E vem o principal agora. O player vai cair na água no final. Por que o player vai cair na água? Talvez por causa das crateras que formaram e acabou juntando água por causa da neve. Ou para proteger o player do fogo, que vai ter erupção vulcânica. Ou até mesmo o lago vai derreter. Vários lagos do jogo vão derreter. A neve vai acabar se transformando em água. E nessa cratera nós vamos estar protegidos. Existe um arquivo que é o arquivo final escrito player na água. E muita gente está se perguntando. Se tem o player na água, a oitava temporada talvez nós podemos nadar nos lugares. Ou talvez a oitava temporada vai ter água envolvida. O que vai acontecer? Nós sabemos que na oitava temporada até agora, o tema que está sendo dela é um tema mais medieval por causa dos dragões. Mas tem grandes chances também de ser algo aquático. E tem uma coisa que prova tudo isso que você acabou de falar, Ambo. Sabe o que é? O que é? Se vocês vierem aqui, vocês vão conseguir ver que tem um submarino. Aquele submarino, eu já falei na live da NimoTV, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que ele está em uma inclinação direta para cair aqui. E olha para cá agora, olha aqui para baixo, para essa cidade aqui que está toda submersa. Você vai ver que tem alguns pontos que estão muito mais fortes a neve e outros que já estão praticamente água. Só que ali está uma neve muito mais forte, um gelo muito mais forte. Mas em volta, se você chegar lá perto, vamos lá embaixo. Jerônimo! Eu morri! Beleza, Lumi! E se você chegar aqui, você já vai ver que a água está começando a aparecer. Essa água já é o da cidade submersa. E é onde aquele submarino vai ficar. Tem como acender a fogueira? Tem como acender a fogueira? Eu falei para vocês. Nossa! Top! E mano, isso aí, esse modo de acender a fogueira, foi instalado para continuar a lode do Rei do Fogo, galera. Porque tem uma splash art, onde o Rei do Fogo está sentado, meditando, pensando no que vai fazer em uma fogueira. Isso aí é continuação lode, para quem não sabe, a história do Rei do Fogo. E esse local fica bem aqui onde eu vou marcar no mapa. Quem quiser ir lá, é bem nesse lugar que eu marquei aqui. Exatamente aqui em cima. Mas continuando aqui nessa área nova, você consegue ver que já tem algumas áreas que estão praticamente em água isso aqui. Só que tem uma camada muito fina de gelo. E essa camada de gelo muito fina, só vai quebrar no momento que aquele submarino chegar aqui, bater no gelo e quebrar tudo. E aí, toda essa área aqui, vai ficar submersa. E já tem uma coisa muito interessante. Que existe um bug, que você conseguia fazer aqui embaixo, e assim que você conseguisse fazer o bug, você caia dentro dessa área aqui toda. Você conseguia andar aqui por baixo. E assim que você estivesse aqui embaixo, você ia ser eliminado por uma mensagem. E essa mensagem era, o player, tananã, se afogou. Essa é a mensagem. O louco afogou. Se afogou. Sério? Sério. E por que teria uma mensagem dessa, logo agora, se aqui tá com gelo ainda? Porque essa cidade inteira aqui, vai virar água. Mas voltando a falar do final da temporada 7, depois desse evento do terremoto, vai ter uma continuação. Primeiro, o Rei de Fogo tá pegando energia, e aquecendo o solo. Depois que o solo aquecer, vai ter um terremoto. Depois desse terremoto, vai ter uma chuva. E essa chuva, Ambu, que pode ser o final da temporada, junto com o vulcão. Porque no final você falou que tem player na água, certo? Sim. Exatamente isso que tá escrito no arquivo. Então... Player on Water. Peraí, Ambu, você lembra daquela parada que um vazador conseguiu como funcionário da Epic Games? Que era pra ele preparar o guarda-chuva dele? Que tava vindo uma grande tempestade? Sim, eu lembro. E essa neve que derreteu, e evaporou, e virou nuvem, pode ser a causadora dessa tempestade. E aí, no final da temporada, vamos ter Rei do Fogo versus Rei do Gelo. E essa batalha vai ser tão épica e tão grande, que vai dar início a cidades aquáticas, a mudanças no mapa, o surgimento do vulcão, e vários outros locais no mapa do Fortnite. E tem uma outra coisa, que eu acho que é muito interessante se a gente vier aqui, ó. Vem cá. Isso aqui eu percebi agora, durante a live da AnimoTV, que inclusive, se você clicar no primeiro link do comentário fixado e me seguir, vai ser muito legal. Aí você vai poder ver e ouvir. O Mega Creeper BR acabou de mandar uma coca. Muito obrigado, Mega Creeper. Tamo junto, velho. Fala uma coisa. Dias atrás, né, mano? Quando eu era solteiro, né? Muitos anos atrás, eu fui conversar com uma menina, né? Ela tava afim de mim, ela tava interessada em mim. E aí, ela virou e falou assim, Ah, eu quero te dar um beijo. Eu falei pra ela, você quer me dar um beijo? Ela, sim, eu quero te dar um beijo. Aí, pra ele, é o seguinte, você usa o código, não é o intenso? Aí, ela, sim, eu uso o código, não é o intenso. E aí, nós ficamos juntos. E assim, ela compra as melhores skins do Fortnite com o código, não é o intenso. Primeiro estudo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, rápido. Eu descobri uma coisa aqui muito incrível. Olha esse vaso aqui. Lumi, sai de perto do vaso com essa coisa. Não, tem nada, ó. Sai de perto. Sai de perto do vaso com essa coisa. Se você vier aqui e olhar esse vaso, você vai conseguir ver que tem três cores nele. Eu passo mal nessas gravações. Lumi, voltei. Pra trás. Tô sem nada, tô sem nada, mano. Pra trás. Pra trás. Eu queria ver a teoria. Nesse exato vaso aqui, aonde o Sherby tá dançando, tem três cores. Essas três cores são verde, azul e um laranja. Olha aí. Verde, azul e laranja atrás. Agora, abre o mapa de vocês. Todo mundo, abre o mapa. Abre, abre. Verde, azul e laranja. Make sense, mano. Pra caramba. E não é só um vaso, mas tem outro vaso aqui também que tem a mesma cor. E todos têm a mesma cor. Se você for lá embaixo, perto dos ovos, você vai ver que tem a mesma cor também. E tem uma coisa muito interessante que começou a acontecer a partir de hoje. Se vocês olharem pra essas montanhas que estão em volta da ilha do Fortnite, você vai conseguir ver vários pontos de luz. E esses pontos de luz não são qualquer ponto. Não é qualquer... Beleza. Bem ali, ó, intenso. Bem ali, ó. Não vai ser qualquer coisa. Não é qualquer coisa. NE 44. NE 44. Não. Aquele ponto de luz ali é uma fogueira. É N 44. Mas não é a única fogueira que tem. Existem várias outras espalhadas pelo mapa. Olha ali embaixo, mais duas. Mas por que teriam tantas fogueiras aqui se o Rei de Fogo só usa uma? Aí que entra. O Rei de Fogo pode estar usando essas fogueiras pra recrutar os seus aliados. Essas fogueiras podem representar algum sinal. E se você olhar bem, ó, são várias fogueiras. Só ali tem três. Então, intenso. Teoricamente, a fogueira seria um sinal dele estar comunicando com os aliados dele. Então, ele foi lá naquele local que está na tela de carregamento, acendeu uma fogueira e o pessoal que está na outra ilha conseguiu avistar e está marcando o sinal que viu. Então, eles vão invadir aqui. O que você acha que pode acontecer? Será que eles estão se comunicando uns com os outros? Eles estão se comunicando. Será que pode ser com os Malkori, mano? Porque os Malkori são aliados do Rei do Fogo. Sem falar que a cada dia que se passa, aquela ilha do lago está mais próxima, né, da nossa ilha aqui. Muito mais. E, inclusive, se você olhar bem para essa ilha, você vai ver que no topo dela tem alguma coisa muito estranha. Ó, vem aqui, todo mundo. Vamos pegar um avião e eu vou levar para vocês para vocês verem uma coisa muito incrível. A gente vai chegar do lado do vulcão do Fortnite. Do lado do vulcão intenso. Mano, já viste esta fumaça? Olha que estranho. A impressão minha é o quanto mais perto a gente está do vulcão ali e tem mais fumaça, cara. É, estamos já afastados e agora está desfanecendo a fumaça. Quanto mais perto da ilha parece que está mais tenso. Tem muita fumaça aqui. Essa fumaça, muitas pessoas estavam falando que era névoa. Mas cadê a neve? A neve já derreteu. Onde tem neve agora é só da Margem dos Nobres até a Aldeia Alegre, Cidade da Sorte. Não tem mais neve por aqui. Mais perto da água fica muito forte. Olha isso. É, mano. Está muito forte. Nossa, daqui dá para ver muito bem. Parece muito vulcão. Dá para ver muita coisa, mano. Espera aí. Mas essa montanha estava no Fortnite há muito tempo atrás. Ou seja, se ali for o mesmo lugar do vulcão, ele já estava ali há muito tempo. E ninguém prestou atenção ali. Ninguém tinha reparado, mano. Ninguém escutou o vulcão do intenso. Heróis, olhem isso daqui. Tem o vulcão ali. Tem algumas fogueiras acesas. Ali do outro lado, olha para esse lado de cá que eu estou atirando. Tem alguma coisa ali. E é isso que a gente tem que ir lá descobrir. O que serão essas ilhas? A gente tem que ver tudo o que tem lá para descobrir o verdadeiro segredo do final da temporada 7. Mas para isso, Ambu, sabe o que a gente precisa? Que esse vídeo daqui bata 15 mil likes. Se esse vídeo bater 15 mil likes, nós quatro, os quatro heróis, vamos até aquela ilha. A gente vai dar um jeito de ir naquela ilha, seja da forma que for. Vamos lá e a gente vai mostrar para você o que tem ali. Então já aperta no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser o primeiro a receber os próximos vídeos e você também ser o primeiro a saber tudo o que está acontecendo na temporada 7 e o que vai acontecer na temporada 8. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta hashtag montanha que eu vou dar um coração e eu vou te responder nos comentários, fechou? Então eu espero você no próximo vídeo. E não esquece também de se inscrever no canal do Ambu, do Sherby e do Lume. Então eu espero você no próximo vídeo. FAU! FAU? Vai. FAU! Hashtag FAU! Se vocês viram até o fim. Hashtag FAU!